Peter, o que aconteceu com o Standish? Ele tá bem. Ah, que bom. E os demônios? Eles queriam um nome. Você tem que ler? Tenho. Fala. Dr. Isaac Delaney. Tá. Quem é? Qual é a dele? Eu queria que você me dissesse. Deixa comigo. Me dá um segundo. Ah, antes que eu esqueça, você deixou o rastreador do Tombstone na minha casa. Eu vou deixar no laboratório do Dr. Octavius. Depois te conto o que achei do Delaney. Atenção, todas as unidades. Sequestro reportado. O lugar informado é perto do Theater District. A cobertura tá baixa. Tenho que procurar mais torres pra ativar. E aí, você pode dar uma olhada em um negócio? Não. Mas se você pedir com jeitinho... Recebi uma denúncia de uma caixa de aparência suspeita em um terraço em Hell's Kitchen. Eu poderia chamar o esquadrão de bombas. Mas e se for só um projeto de ciências de uma criança? Tá, tô sabendo. Cortes no orçamento. Blá, blá, blá. E? Não, não, não. Você está gostando Obrigado, Big Man Você está bem, meu bem Oh Yuri, você queria que eu fosse verificar alguma coisa? Recebi uma denúncia de uma casa de aparência suspeita em um terraço em Hell's Kitchen. Eu poderia chamar o esquadrão de bombas, mas e se for só o projeto de ciência de uma criança? Tá, tô sabendo. Fortes no orçamento. Blá, blá, blá. E? Parece do exército. Que estranho. Spider-Man, então você encontrou um dos meus pontos de reconhecimento? Quem tá falando? Pergunta errada. A pergunta correta é, você pode desativar as bombas que eu instalei? O computador tá rastreando bombas na região. E elas tão prestes a explodir. Tenho que ir. Não tenho muito tempo. Ah! 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 Tenho que achar a última bomba. 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 Aqui é a central da Sable. Quero relatório da situação ao norte de Halston. Festa de Halloween? Nem preciso me trocar. O Delaney está vestido como um dos meus maiores inimigos. Vamos descobrir qual. E a última bomba. Todo mundo fantasiado. Minha galera. Esse sim é um cara que se dedicou. O Doutor Delaney está por aqui. O Doutor Delaney está por aqui. O Doutor Delaney está por aqui. Agora eu te peguei. Ei, qual o seu problema? Levei uma semana para fazer o capacete. Preciso achar o Doutor Delaney. Ele está em algum lugar da festa. Quem é você? Sou amigo da vizinhança, Spider-Man. Espertinho. Parece ok, eu acho. Como? Como, minhas crianças? Quero ouvir vocês gritarem! Aquele cara jogando bolsas pode ser o Doutor Delaney. Tenho que dar um jeito de subir lá. Estou procurando o Isaac Delaney. Eu acho que ele está na pista de dança. Olha ele lá. O Isaac com um jaleco. Para você! Para você! Para você! Para você! Para você! Olha só! É um Spider-Boy! Já que somos arco inimigos, vamos sair do braço. Uma vez depois. Qual é o problema, Spider-Molly? Tem medo do meu cifrão? Ei! Oh! O que você? Briga! Briga! É um Coelho! Basta com ele, Spider-Molly! Não! O que foi isso? Nossa! Toma! Não, eu, eu! Pega ele senhor, Spider-Man! Você está me tornando louco! Você está louco! Vão com calma. É só me falar o que querem. É pegadinha, né? Não são armas de verdade. Volta, agora! Solta ele! Piquinho de cabeça abaixada! Ai, meu Deus! Como fazem? Não tem que descoberta! Tem que descoberta-se. É só que descoberta-se. Tem que descoberta-se. Tchau! Tá todo mundo bem? Sim. Que bom! É... Feliz Halloween! Que tal ficar no escurinho? Tchau! Aonde levaram o Delaney? Olha o Dr. Delaney! Você tá reclamando! Quem... quem são vocês? Você começou a trabalhar com alguém no laboratório da Oscar. Como... como você sabe disso? Não temos muito tempo, Isaac. Fale o nome dele. Acabou a festa ali! Pelo jeito, a festa não acabou. O nome... dele... Dr. Morgan Michaels. Obrigado. Não! Um... 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 Do... Um... Um... E aí Acho que foram todas. Tenho que achar o Lee. Tenho que impedir que eles ia subir. Perdão! Perdão! Você vai ficar bem depois. Esse cara de novo não. O que o Lee fez com essa gente? Acredita! É para o seu próprio bem! Me! Vamos! 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 Vamos!